Oi meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, já estou até aqui no banheiro. No penúltimo vídeo, eu comentei com vocês que eu iria estar mostrando a decoração do banheiro, estava faltando colocar os acessórios, aí eu comprei os acessórios, que é o porta-toalha de banho, porta-toalha de rosto, porta-papel higiênico, porque a gente estava sem, o banheiro estava pelado, como se diz, não tinha onde colocar a toalha, nem papel, nem nada. Aí eu comprei, agora o Joel vai estar instalando para mim, e gente, eu comprei também um pendente, eu falei para vocês que eu queria ter feito o rebaixamento de teto, mas infelizmente não foi possível para agora, aí eu vi uma ideia muito legal no Pinterest e amei, que é estar colocando um pendente caindo em cima do laboratório, eu achei que ficou muito legal, muito bonito, aí eu quis comprar para mim estar colocando aqui no meu banheiro também. E é algo mais barato, bem mais barato, e eu acho que vai dar um toque final bem legal no banheiro. e vou estar compartilhando aqui com vocês, em relação à decoração, colocar aqueles mimos que eu comprei esses dias e compartilhei com vocês, então chega de lero-lero e bora para mais um vídeo. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Te dando trabalho? Ok, normal. Faz parte. Gente, Joel já vai começar instalando aqui o pendente, igual comentei com vocês no último vídeo, que eu estava querendo colocar o pendente, porque a gente não fez o rebaixamento ainda, né? Aí eu ia colocar um pendente só para dar um acabamentozinho, dar um charmezinho no banheiro, na decoração, acho que faz toda a diferença. Então, o pendente é esse aqui, olha que gracinha. Aí eu comprei essa lâmpadazinha, ela é pequenininha também, ela é de LED, como é que fala bem? Cor quente? Ai, eu acho que vai ficar muito bonitinho. Ai, credo, né? Não sei, fica as mesmas, hein? Olha que charme, meu povo! Gente, o Joel já acabou de instalar. O pendente, agora a gente vai colocar os acessórios, né? Que é aquele porta-toalha de banho, porta-toalha de rosto, porta-papel higiênico, né? Que a gente ainda não tem. Aí vem o saboneteiro, o kit é bem completinho, porém, né? O porta-sabonete a gente não vai usar. E é isso, então bora lá, né? Colocar esse kit, que eu estou doidinha para ver se tudo não ligar. Vai furar aqui, porque a gente está colocando o papel, eu já tinha marcado, ó. Pode furar, né? E olha só, gente. Já instalou o porta-papel, ó. Aí, para não ficar os parafusos à vista, né, bem? Aí vem essa capinha para ele, eu achei bem legal. Nem tinha visto, para falar a verdade. Pronto, meu amor. Prontinho? Prontinho. Ficou top. Muito obrigada. Viu? Foi não dar certo. Gente, agora eu vou fazer uma limpezinha rapidex aqui nesse banheiro. Hoje não vou afastinar, não. Mas é só para catar essa sujeirinha que o Joel fez aqui. Mas, na verdade, eu até falei para ele, bem, não precisa colocar nada para aparar o pózinho, não. Porque eu vou lavar ele de todo jeito que está precisando. E depois eu lavo, né? Na verdade, deu um tempinho que ele acabou, mas eu tive que dar uma parada para acabar de editar e liberar um vídeo para vocês, o vídeo de comprinhas. Aproveitei e levei minha mãe na rodoviária também, que ela ia pegar um ônibus para... Ela vai passar uma semana fora, que ela vai visitar minhas irmãs que moram em outra cidade. Então, agora que eu vou estar finalizando o meu banheiro aqui, né, e compartilhando com vocês. Eu tirei aquela peça aqui, gente, que eu vou aproveitar e vou dar uma lavadinha aqui, com o Joel dele mexer, caiu umas areinhas aqui, que antes ele não tinha coberto com a toalha, depois que ele foi colocar a toalha, né? E ele já tinha feito uma baguncinha aqui. Aí acabou caindo uma areinha aqui, tá vendo? E depois eu vou fazer um comentário com vocês sobre a higiene dessa pia, que eu recebi alguns comentários falando desse pequeno problema que pode vir a dar essa pia. E hoje eu já vou até estrear meus produtinhos que eu comprei para lavar banheiro, né? Que eu acho que vai ser muito bom, que é esse X14, limpeza pesada, ó, branqueia e desinfeta. É tipo um multiuso concentrado, sabe? E o pinçol, gente, aí tem um cheirinho assim, sabe aquele cheirinho de planta, aquela coisinha bem natureza? É ele. Muito gostoso, bem suavezinho mesmo. E aí 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 Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Esse banheiro tá um brinco só, vocês não tem noção, tá muito limpinho. E eu amei, amei o... Aqui esse limpador concentrado, veja X14, super recomendo. Eu tava observando que eu tava lavando o banheiro com detergente e... Aquele produtinho de borrifar, tipo X14, aonde que toma banho, eu tinha que, mesmo passando a vassoura, eu tinha, pra não ficar com nenhuma manchinha de banho, eu tinha que passar o esfregão depois da vassoura, né? Pra aproveitar o sabão e esfregar, pra ficar bem brilhando. Dessa vez eu só passei a vassoura, gente, o produtinho deu conta de tudo, ficou brilhando o piso, não ficou nenhuma manchinha, sabe? Não precisou de eu passar esfregão e nem nada, amei. Olha o brilho, coisa mais linda. Gente, e eu usei esse produtinho aqui. Não, vocês usam e me contam, isso é vida? Vocês não tem noção do cheiro desse pinho sol, gente. Ele é muito cheiroso. Eu até acabei de ler ali no comentário do vídeo, uma inscrita falou assim, Aninha, esse pinho sol, ele foge do cheiro de desinfetante. Isso é verdade. Ele tem um cheirinho maravilhoso, ao mesmo tempo um cheiro de perfume, com cheiro de natureza. Gente, só compra e usa, vocês vão me falar, se vocês gostaram ou não. Eu amei. O cheirinho dele é de lavanda e melaleuca. Nossa, eu nunca vi isso. Melaleuca? Nunca vi isso, né, gente? Lavanda e melaleuca. Sei que o trem é cheiroso. Amei. Gente, deixa eu tirar a dúvida de muita gente sobre essa pia. Primeiro, é que eu falo, tem profissionais e profissionais. Cada profissional trabalha de um jeito. Muita gente, eu já li em vários comentários onde tem dessas pias, né? Às vezes em vídeo, foto lá no Instagram, muita gente criticando essa pia esculpida. Principalmente esse modelo aqui, porque é muito nojento. É uma pia que dá mau cheiro, que junta lodo, que fica podre e tal. Claro que vai deixinha de cada um, em primeiro lugar. Segundo, vai do profissional. Se o profissional fazer essa pia aqui embaixo reto, vai juntar pros cantinhos, porque a água vai ficar meia flutuando e vai pros cantinhos. E se não lavar praticamente todos os dias, né? Todos os dias não, mas pelo menos uma vez na semana, se não lavar, vai criar lodo com certeza, vai ficar sujo e tal. Porém, o profissional que fez essa pia minha, tanto é que isso aqui não é uma peça inteiriça. Ele fez quatro detalhes aqui, que a câmera não vai conseguir mostrar pra vocês, mas são quatro emendas. Tá vendo? Aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó. E elas são rebaixadas. Então, começa reta aqui em cima, começa aqui em cima e vai rebaixando. Conforme a água cai naquela peça que fica aqui, não vai parar nos cantinhos. Automaticamente vai concentrar tudo aqui e escorrer pro ralinho. E outro detalhe, o ralinho, ele tava me mostrando, tem ralinho que dá opção, outros não. Esse que eu comprei, ele dá opção, ele pegou e retirou aquela gradinha que vem, sabe? Pra não juntar cabelo, não juntar aquelas cisquinhas, essas coisas, pra a água exatamente já fluir rápido e ir embora. Entendeu? Então, eu amei, gente. Na hora que eu abri aqui, tirando a areinha que o Joel jogou, não tinha nada. Nada assim sujo nos cantos, sabe? Creme dental, pasta dental, nada, nada disso. Então, assim, por enquanto, pelo menos pra mim tá tranquilo. E outra coisa, não sei. Mas pode acontecer, às vezes, do profissional pegar também a peça e só colocar ela aqui em cima. Eu vou mostrar como que é essa peça, gente. Ela tem também uma... Tipo, uma elevação, né? Pra não ficar grudada totalmente aqui nessa peça. Ó, essa é a peça, tá vendo? Pra gente colocar aqui, né? Pra dar o acabamento, né? Pra não ficar parecendo um ralinho. Aqui embaixo dela tem esse ressalto, tá vendo? Ó, tipo um banquinho, ó. Que a gente vem, encaixa. Aí ela não fica grudada totalmente dentro da pia, né? A Joel falou assim, até bem que sobrou peça aqui. Eu não sei não. Falou pro rapaz, eu não sei não. Pra pedir, essa peça vai quebrar. Porque ela tem essa mania de limpeza. Mas pelo que eu vi, gente, realmente não tem necessidade. Eu tô tirando direto. Pelo menos uma vez na semana eu vou tirar mais do que isso. Não vejo necessidade. E uma que é só eu e o Joel, né? Que vai estar usando aqui. Então, assim, é bem tranquilo. Gente, eu já vou começar a montar aqui meus apretextos, né? Pra estar decorando nossa pia, né? Nosso banheiro. E, nossa, funciona. Vocês não têm noção como é que eu tava me segurando de vontade de montar isso aqui rápido. Mas eu consegui. Aí, o sabonete líquido tem essa embalagem linda, maravilhosa. O sabonete que tá aqui, vocês não têm noção. Ele tem um cheiro maravilhoso. É uma das minhas fragrâncias preferidas da Balacobar, que é de algodão. Porém, eu não vou estar usando o... O vidro, né? O frasco. Vou estar colocando aqui nesse aqui. Nesse que eu comprei, né, gente? Pra fazer o joguinho. Acho que fica mais legal. Então, vamos lá, né? Aí, eu já vou estar desenrolando aqui, ó. Vamos lá, hein? A gente tava doida querendo estrear o meu porta-detergente, gente. Aí, claro, que eu vou guardar esse frasquinho, né, gente? Porque ele é tão lindo, tá? Não é só de mexer, o cheiro já bate, gente. Se vocês for escolher alguma fragrância da Balacobar pra vocês comprar, compra de algodão. Não tem erro. Pra mim, é uma das minhas preferidas. E requinte. Porque requinte também é muito bom. Muito, muito delícia. É só colocar... Pronto. Ok. E vamos tirar aqui pra perto a saboneteira. Muitos comentários ali. Você pode usar a saboneteira como porta-joias, né? Tira alianças, correntinha, brinco na hora do banho e tal. E coloca nele. Muita gente usa. Realmente, é bem legal. Porém, é uma coisa que realmente eu não vou usar desse jeito, sabe, gente? Porque eu não retiro nada. Nem brinco, nem aliança, nem aparador, nem meia correntinha. Eu não tiro pra nada. Então, assim, é igual eu comentei com vocês. Eu gostei do jeitinho que... que eu venho montado lá na loja assim, ó. Aí, por enquanto, eu vou usar desse jeito. Agora que a gente passar, a gente usa pra outro detalhe, né? De outra forma. Aqui é o porta-escova. Só não faltou as escovas mais bonitinhas, né, meu povo? Mas tá valendo. Gente, olha que jovem que ficou. Ficou muito lindinho, eu amei. Eu não vou deixar juntinho o... porta-sabonete com porta-escova, porque eu gostei desse jeito. Aí, eu comprei esse vasinho aqui, ó. pra eu me colocar lá no cantinho, com uma plantinha viva mesmo, né? Na água, que eu acho muito linda. Eu queria comprar aquela planta bambu, sabe? Mas eu não achei aqui ainda. Na verdade, eu nem procurei. Mas eu tenho uma outra que eu vou colocar ela aqui. Já tendo extintar ela. e eu vou colocar ela aqui. Tchau. Eu tô chocada, eu tô assim, deslumbrada. Deslumbrada, o tanto que ficou lindo, delicado o meu banheiro. Ah, gente, só gratidão a Deus. Sabe quando fica assim, no jeitinho que você sonhou, que você queria? Você pensa assim, nossa, foi criatividade minha? Cada detalhe foi tudo pensado, tudo direitinho. O marido confiou no meu bom gosto e tá encantado. Já mandei a foto pra ele. Ah, gente, é tão bom, né? É bom demais. Tô muito, mas muito feliz. Agora o que falta é detalhe, né? Só o box e o espelho. E se eu não comprar um espelhinho pequeno que seja pra colocar aquelas fitas dupla face, até a gente mandar fazer o grande, né? Mas se eu falasse pro jacho que ele vai morrer. Feliz demais, gente. Ficou muito, muito lindo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Ó, coloquei as toalhas, né? Aquelas que eu comprei, segurei pra não usar, né? Que eu falei que eu queria estar estreando no banheiro novo. Nossa, gente, agora que eu vi até o desenho, né? Das toalhas ficou tão certinho que ficou assim, retinho. Parecendo uma toalha só. Mas aí aqui eu coloquei as toalhas. Eu coloquei o cesto de roupa aqui, gente, porque eu acho... Eu até cheguei a pensar em colocar aqui. Mas eu acho que vai ser nada funcional, nada prático, né? Nada a ver também. Aqui, ó, nesse cantinho, é muito próximo à porta também. Não ia funcionar. E outra, né? A gente tira a roupa, coloca aqui, já vai pro banho e pronto. Gostei dele aqui. E aqui ele vai ficar por enquanto, né? Ali tá o nicho, tudo certinho. Vocês viram que eu deixei só na luz ambiente, né? Eu não acendi a luz principal do banheiro, somente o pendente. Que ficou um arzinho tão gostoso, tão aconchegante. Ai, eu amo, gente. Eu amo luz de LED quente. Porque traz esse aconchego, sabe? Dá até pra tomar banho somente com ela. Aqui tá a toalha de rosto, né? A gente preferiu, eu, mas o Joel, chegamos à conclusão que a gente ia colocar ela desse lado. Porque aqui vai vir o espelho todo, né? Até no canto. E a gente ficou morrendo de dó de tá furando essa parede 3D. E sem se falar que ia ficar em cima da tomada. Aí a gente não quis, né? Aí aqui ficou assim, ó. Porta papel. O lixinho, né? Ai, gente, tá tão lindo. Porta sabonete líquido. Eu acendi a luz pra vocês verem bem de pertinho, ó. Tá vendo os detalhes? Achei ele muito, muito lindo. Muito delicado. Aqui o porta-escova na mesma pegada. E aqui essa plantinha. Essa plantinha, gente, ela tá assim, morre, não morre, morre, não morre. E eu acho que ela vai amar esse ambiente aqui do banheiro, sabe? Porque planta gosta de banheiro, vocês sabem, né? Vou ver se ela vai ter mais vida aqui nesse cantinho. Se não, a gente parte pra outra, né? Mas por enquanto, vou deixar ela aqui. Gostei dela aqui. Gostei. 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 Gostei.